O rico ficou pobre e leva mais uma pisa no Brasileirão. Você já conhece o Samba Poker? É uma plataforma de jogos onde você ganha dinheiro todos os dias. Tem uma porrada de jogo top pra você se divertir e, claro, as tradicionais mesas de poker. Se você não sabe jogar mas sempre quis aprender, você assiste um tutorial jogável e aprende em poucos minutos. Tem também um monte de recompensas completando tarefas e comissões convidando amigos. Faça o seu cadastro e tenha ação e diversão na palma da sua mão com o Samba Poker. Link na descrição. Seja qual for o dirigente corno que tiver aí dentro, vem cá pra fora pra eu parar o chifre. Pra criar vergonha na cara. Tá fazendo um trabalho de jumento. Deixando o Vasco lá na rabeira da tabela. Tá aí duas coisas que eu não sabia. Uma que eu era um dirigente corno e a outra que eu fazia um trabalho de jumento. Tá achando que eu sou um joguinho de aposta? Cabra safado. Oxe, joguinho de aposta. O senhor. Responda. Senão eu dano um caça-nico na sua muleira, seu infeliz. Ai, João, ainda bem que você me tirou desse imprensado. Como sempre, né, Chico? Mas vamos falar do jogo que quem vê esse ataque pensa que foi um jogão da molesta. Pense no jogo, Chibata. Era um lance bom a cada 30 minutos de jogo. E nessa do Cruzeiro, o Léo Jardim pegou como um bode. O único lance bonito do jogo foi esse na cobrança de falta de machado na gaveta. O goleiro chegou mais atrasado que menstruação de periguete. Ei, Laiá. O Vasquinho até tentou alguma coisa, mas o pé dos infeliz não ajudava de jeito nenhum. Segundo o tempo, parecia que o anão da colina vinha melhor, João. Mas Rafael como um bode. E o pé pode voltar a entrar em cena com o Peck. Desse jeito fica difícil sair desse imprensado. E nada é tão ruim que não possa piorar. E Bruno Rodrigues, na velocidade 5 do Creu, quase cala de vez o estádio que só tinha e cigarra cantando. É, e o Vasquinho continua como sempre. Mais fraco que com esse de grelo. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a resenha da vitória no São Paulo em cima do Parmeira. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional. 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 Ficou sensacional.